Foi divulgado na região dos vales do Mucuri, Jequitonha, o balanço da Operação Proclamação da República. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, teve um saldo positivo, ou seja, não houve mortes, que já tá ótimo, né? Fantônia Pesso e Vitor Cui conversaram com o Tenente Reinaldo Martins e, claro, tem detalhes aqui. A notícia é boa, né, Fantônia? Mecometes, a Operação Proclamação da República, realizada pela Polícia Militar Rodoviária, que atende a 60 municípios do Nordeste Mineiro, foi encerrada com boas notícias, mas, e é justamente esse mas que eu vou saber do Tenente Reinaldo Martins. Tenente, a notícia boa é que... Felizmente não tivemos sinistros com vítimas fatais, o policiamento surtiu efeito, as orientações da imprensa foram importantes, mas nós registramos aproximadamente 10 sinistros, sendo 13 sem vítimas e 7 com vítimas. Foram vítimas de ferimentos, algumas até um pouco graves, mas como eu citei anteriormente, felizmente não tivemos óbitos nas rodovias sob nossa circunscrição. Uma avaliação, por que que esses acidentes aconteceram, Tenente? Na avaliação, durante o atendimento, normalmente falha humana, o excesso de velocidade, distração, cansaço físico, desconhecimento da via, são fatores que nós sempre alertamos os motoristas, mas, lamentavelmente, vez ou outra acontece sinistro com essas causas que nós previamente falamos através da imprensa. A questão do clima. O clima, a chuva, sim, nós alertamos que a pista estaria mais escorregadia e ela contribuiu para alguns sinistros nas rodovias. Agora, a necessidade das pessoas se conscientizar, porque vem aí as festas de final de ano. Exatamente. Final de novembro, início de dezembro, chuvas, as rodovias estarão escorregadias, bastante movimento, pessoas de fora, então, realmente, o cuidado do motorista, a prevenção, é a base para que nós possamos ter rodovias seguras no mês de dezembro. Agradecer ao Tenente Reinaldo Martins e Tonico Almeida, aí está. Boas notícias, mas os motoristas precisam também colaborar. Fantoni, peço para o Balanço Geral. As notícias são ótimas, né, Fantoni? Quando só de falar de não ter morte na estrada, já está ótimo, né? É, se cada qual cuidar da manutenção do veículo, cuidar do sono, né, da condição física, obedecer a circulação, cada vez a gente vai falar menos de acidentes, provavelmente, né?